Eu quero saber, gente, se você conhece esse produto revolucionário para emagrecer. Você sabe, né, que a gente deve ficar de olho na balança, mas não é só por vaidade. Manter a forma é principalmente uma questão de saúde. Por isso, eu quero falar sobre Inibitabs. Olha, Inibitabs são tabletes mastigáveis que vão te ajudar a emagrecer de três maneiras. Primeiro, auxiliando na metabolização dos carboidratos. Segundo, ajudando a queimar a gordura dos alimentos que você ingere. E terceiro, graças a sua fórmula revolucionária, o Inibitabs vai diminuir bastante. Sabe aquela vontade de comer doce? Dá uma olhada como funciona o Inibitabs. Inibitabs, seu corpo sob medida. Que corpo, hein? Pois é, gente. Você encontra Inibitabs nas farmácias e drogarias em todo o Brasil, viu? E também, é claro, na Ultrafarma. Acesse ultrafarma.com.br ou ligue 011-5591-1466. Inibitabs é a forma leve de viver.